Olá pessoal, Poliana Chaves, mulher do cantor Vitor, da dupla sertaneja Vitor e Léo, disse neste domingo, em carta publicada no Instagram, que o marido não a machucou e que nunca a machucaria. Na última sexta-feira, a mulher de Vitor registrou uma ocorrência na delegacia contra o cantor. Ela, que está grávida e já tem uma filha com um artista, disse ter sido jogada no chão e agredida com chutes. No sábado, a empresária fez o exame de corpo de delito e a mãe do cantor registrou uma queixa contra a Nora. Vitor não se pronunciou sobre o caso até o momento. Neste domingo, seu irmão, Léo, disse que, abre aspas, sabia que a verdade viria à tona, fecha aspas. Na carta publicada em rede social, Poliana diz que em momento algum considerou que o marido tivesse cometido qualquer crime contra ela e que procurou a polícia na busca de amparo após um desentendimento familiar. Ela conta ter discutido com a sogra e não ter encontrado apoio do marido, que teria tentado contê-la. Poliana comunica ainda que ela e o bebê passam bem, apesar do transtorno causado por toda a repercussão do caso. A carta foi acompanhada do seguinte texto, abre aspas, de uma hora para outra vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados. Espero que, uma vez esclarecido, possa voltar a me dedicar ao meu marido, a minha filha e a minha gravidez. Fecha aspas. A Polícia Civil de Minas Gerais, onde a queixa foi registrada, informou ao portal de notícias G1 que o exame de corpo de delito de Poliana já foi concluído e será analisado, mas que não divulgará informações sobre o resultado. O inquérito tem 30 dias para ser concluído, contados a partir de 24 de fevereiro. Ao lado do irmão Léo, Vitor é um dos jurados do programa The Voice Kids, da Rede Globo. Mais cedo, neste domingo, na abertura da atração, o apresentador André Marques informou que o cantor pediu para se afastar do programa, até o fim da apuração sobre o ocorrido.